A gente pode fazer mil coisas, mas para começar, uma ação que dá bastante resultado, comprovadamente aumento giro, aumento faturamento da loja, facilitar esse primeiro ponto, facilitar a exposição para quem está vendendo, as pessoas, as equipes das lojas, e depois a localização do produto para quem foi lá buscar, para quem foi comprar. Uma dica muito interessante para a nossa categoria de queijos é analisar a ocasião de consumo, que pode ser sazonal, que pode ser promocional, que pode ser um tema que você colocou na sua loja, receitas italianas, enfim, o que é o tema que está sendo trabalhado, que pode estar dentro do calendário, ou você mesmo pode desenvolver, e trabalhar com um formato de soluções completas dentro da categoria, dentro do espaço de exposição e venda do produto. O que significa isso? Se eu vou trabalhar bebidas, então eu vou aproveitar um gancho, colocar as minhas cervejas especiais, dar dicas de harmonização, que cerveja mais forte combina com queijo mais picante, que uma cerveja mais suave, com um queijo que tem um sabor mais amendoado, e daí vem toda a informação que o consumidor dessa categoria busca. Lembra que eu falei lá no outro slide anterior, de formação em formação? Através dessa solução, que é uma coisa de agrupar naquele espaço tudo que é harmonicamente consumido, ou que tem sinergia entre si, tem um resultado muito positivo, e a gente movimenta não só a categoria de queijos, mas as outras todas que vão acompanhar esse tipo de trabalho. Eu coloquei aqui três pontos, que são bastante interessantes para a categoria, que é o que está acontecendo agora, hoje. Então a gente sabe que a preferência do shopper, do consumidor, hoje, está bastante voltada para refeições caseiras, com produtos de fácil preparo. Uma oportunidade que a gente tem para o queijo. O aumento da demanda de queijos fracionados, ralados, em tiras, está bastante voltado para esse ponto. Aproveita todas as suas especiarias, temperos, massas frescas, pega um gancho nesse momento aqui de desenvolvimento de negócio, para trabalhar esse tipo de produto. E o que é bastante levado em consideração aqui, que bate de frente, que a gente está falando de refeições caseiras, é que nessa classificação de queijos fracionados, tem uma importância muito grande para o shopper a aparência e aquela sensação de frescor, foi ralado na hora, foi fracionado na hora. Isso é um ponto bastante positivo. A falta de tempo e a redução de visitas e permanência no ponto de venda, já não é mais novidade para ninguém. Na categoria ou na seção de lácteos, que é onde estamos inseridos, o consumidor hoje fica em média 44 segundos só na sessão. Então, se a gente não tiver ali gôndolas impecáveis, atrativas, bem comunicadas, preço visível, aplicação correta de identificação do queijo, que é muito importante, e os produtos adequados ao perfil de consumo da loja, a gente vai perder uma boa oportunidade. O consumidor está cada vez mais adepto a novos sabores e texturas. O queijo, o consumo do queijo é 100% uma experiência sensorial. Ele é, a gente fala lá na tirolês, que é um produto emocional. Ele é muito, muito forte e voltado para a parte emocional. A gente até brinca que é o resultado do amor, é um produto resultado do amor, porque a vaquinha deu leite para alimentar o bebê, o seu filhinho. Então, tudo isso daí parece uma brincadeira, mas se você for levar a ponta, transformar isso em negócio, dá certo. E como é essa coisa da experiência sensorial, nós ganhamos muito com isso, porque ele está associado diretamente a essa parte. E o aumento dos espaços na gôndola, o merchandise bem trabalhado, as estruturas de exposição entram dentro desse conceito e a gente tem um bom resultado de trabalho e consegue, de novo falando com coisa muito simples, movimentar a categoria de uma maneira positiva. A sessão de lácteos é uma das mais irritáveis da loja. A gente sabe que tem produto ali que traz margens e resultados bastante interessantes. 60% dos shoppers que passam pela sessão, com alguma coisinha, ele sai de lá. E se essa alguma coisinha estiver bem trabalhada, estiver uma harmonização, tiver uma comunicação adequada, a gente começa a trabalhar e alcançar aquela fatia tão desejada que é a compra por impulso. Essa informação é bastante interessante, porque a sessão onde estão os queijos, sessão de lácteos, sessão de perecíveis, ela é muito importante para a gente estar o tempo inteiro olhando, cuidando, gerenciando se ela está bacana, se ela está adequada, se ela está organizada, se ela está limpa. Porque se não tiver com uma boa aparência, se não tiver bem trabalhada, bem estruturada, ele não compra queijo, ele não compra nada mais ali. E ele deixa aquela sessão de lado e vai buscar as outras coisas que ele foi fazer lá e vai buscar uma outra loja que dê para ele essa segurança e essa possibilidade de consumo. Complementando o que a Andrea colocou, existe alguns pontos importantes para ser levado em consideração, principalmente para o consumo de queijos especiais. que a gente sai um pouco do bendito prato e da bendita mussarela, que bendito porque foi onde tudo começou e agora a gente tem possibilidade de desenvolvimento para os outros, que são os especiais, que é onde a gente ganha dinheiro, que é onde a gente trabalha e desenvolve a categoria e ainda tem a vantagem de não ter uma comparação de preços tão forte como acontece com o prato com a mussarela. A gente andou fazendo algumas pesquisas até frente e gôndola mesmo, lá do ladinho, o que é importante para o consumidor e para o shopper? Como é que ele decide comprar o queijo? A gente chega naqueles lineares que saltou de um para sete metros em média com esse crescimento todo que a categoria teve e como é que eu escolho o queijo ali? Então, a gente foi lá, conversou, perguntou, fez uma série de questionários por lojas diferentes, uma quantidade razoável dentro da região sudeste e a gente viu que a ocasião de consumo, a apresentação desse queijo, o consumidor gosta de pegar, ele aperta para ver se está macio, os queijos que ele sabe que tem uma massa mais macia, o jeito que ele é fracionado, se está fracionado de uma maneira que eles falam, se tem buraquinhos, que é o que a gente chama tecnicamente de olhaduras, porque tem uma sensação que quando tem olhadura é mais saboroso, isso é a percepção do shopper e do consumidor. Isso na classe AB é muito forte. Quando a gente vai para as outras classificações, necessidades específicas, e aí você fala o que pode ser uma necessidade específica, fora o preço, colocando como o segundo fator de avaliação, o que surpreende, já que a gente fica sempre achando que o preço, 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 é que define tudo, lembrando lá, que eu acabei de falar agora, que a gente está tratando de um assunto emocional, a coisa muda de figura. Então, a necessidade de uma receita, de um evento que vai ter em casa, amigos que eu vou receber. Agora, no inverno, que é muito comum, queijos e vinhos ou taba de queijos, isso é bastante positivo dentro dos trabalhos das classes CD. O que a gente pode fazer aqui? Aproveitar bastante do cross, do cross merchandise, com vinhos, cervejas, os itens que são voltados para gourmet, temperos, pratos especiais, tudo isso casa muito bem com o consumo e o trabalho com os queijos. Aí, vamos falar uma linguagem agora bem popular, bem simples, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, que pode mudar os nossos patamares de trabalho da categoria. A chave do sucesso, daqui para frente, para a gente olhar e cuidar, é associar todas as táticas de comercialização as características do shopper que frequenta a loja. Como é que eu faço para entender a característica? Repara como ele se comporta, ou o que ele compra mais, de outros produtos que você já está acostumado a trabalhar, que você já é muito experiente dentro da sua loja. Você vai perceber se ele gosta de variedade, você vai perceber se naquela loja tem produtos, tem muita família, produtos voltados para crianças, os queijos macios vão atender esse público que as crianças se identificam mais. Isso tudo vai fazer a diferença para você. O que funciona numa loja não irá necessariamente funcionar em outra. Não faz copicola ou da loja bacana para a loja nem tão bacana, ou a loja que está dando excelente resultado. Se funcionou ali a receita, eu vou aplicar naquela minha outra, naquele outro bairro, naquela outra. Não, tem que ter um entendimento do que está acontecendo em cada uma das lojas. Isso aqui não é uma receita que necessariamente vai funcionar, mas quase nunca funciona. A gente precisa desenvolver e focar bastante nos nossos lucros organizando os produtos de uma maneira que ele seja bem percebido ou rapidamente percebido dentro do ponto de venda. Aproveita os itens que têm giro dentro da categoria e divide ele pelo corredor da sessão. Coloca no começo da sessão, no meio e no final. E entre esses blocos, trabalhe aqueles outros que não estão bem percebidos ou bem desenvolvidos para poder pegar carona naqueles que já estão mais trabalhados ou melhores percebidos. Vocês sabiam que a sessão de lácteos é a que faz a imagem da loja? Pensa aí como é que está a sessão de lácteos. Ela está bonita? Ela está limpa? Ela está moderna? Ela está organizada? Ela está iluminada? Ela está adequada? Ela está convidativa? Ela está amigável ou não? Se não, está mais do que na hora de organizar. Porque é a partir dessa sessão que a imagem da loja se faz. E aí acho que a prioridade vem forte. A exposição fora do ponto natural, ponta de gôndola, ilhas ou até nas mesas, ela é bastante interessante ser feita no final ou no meio do corredor, que é para convidar, para chamar o shopper a entrar na sessão. E quais são as premissas para uma gestão diferenciada da categoria? O que a gente pode fazer? Não é possível diferenciação antes de entender o canal de venda com tudo isso que a gente falou. perfil, localização, entendimento do shopper dentro da loja, satisfação, anseios, desejos. Isso até, como o que eu disse, olhando as outras categorias mais desenvolvidas, a gente já consegue ter boas respostas. Resultados através de produtos, linguagens, ações e serviços adequados ao canal antes de qualquer outra coisa. se todos esses pontos não estiverem alinhados e equilibrados, os resultados vão sempre passar pelos meios dos nossos dedos. Oferecer produto bonito, gostoso, bacana, moderno, cheiroso, diferente, e com qualidade, não é mais o todo para conquistar esse shopper. a gente tem que agregar todas essas outras coisas que a gente está falando aqui, principalmente nessa categoria de queijos. Esse ponto aqui é bastante interessante porque o produto será para o consumidor ou para o shopper ou com quem vai à loja comprar aquilo que o varejista permitir e entender que o produto seja. Se o varejista está mal assessorado, o negócio, o produto, já foi sobreaproveitado. E aí